Voltamos aqui para responder questões de vestibulares da região sul do país. Estamos aqui na Universidade de Tecnológica Federal do Paraná. E a nossa próxima questão dessa prova, que é a prova de 2024, é a questão 34. Vamos lá. A Amazônia abriga as maiores florestas tropicais da Terra e tem demonstrado ser importante sumidouro de carbono nas últimas décadas. No entanto, esse sumidouro de carbono parece estar em declínio, como resultado de fatores como o desflorestamento e as alterações climáticas. Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. Então vamos aqui olhar para as nossas afirmativas. 1. Recuperação de áreas plantadas, redução de desmatamento e uso de energia renovável são formas de combater o aquecimento global. Tem nem o que falar, né, gente? É claro que com isso a gente acaba eliminando menos gás carbônico na atmosfera e a gente também sequestra mais gás carbônico. Então é bom para todo mundo isso aí. 2. Queima de combustíveis fósseis e de vegetação são grandes responsáveis pelo desequilíbrio no ciclo do carbono. São grandes responsáveis sim, tá? A gente tem aí uma perda de área florestal muito grande. O próprio enunciado da questão diz isso. E a gente tem o uso dos combustíveis fósseis gerando uma grande quantidade de gases, tá? Então, perfeito. Tá? 3. O protocolo de Kyoto estabeleceu que os países emergentes deveriam reduzir em 3% as emissões de gases do efeito estufa até 2020. Isso está errado, mas aí é uma informação muito específica. Por quê? Não são 3%, são 5,2%. Eu acho essa questão um pouco difícil justamente porque ela está sendo muito específica nesse ponto, tá? Porque, obviamente, o protocolo de Kyoto e a importância dele todo mundo conhece. Tá? 4. O sequestro geológico em reservas de carvão ou em poços de petróleo esgotados é uma alternativa para o sequestro do carbono, tá? Bem, nesse caso aqui, gente, o que é esse sequestro geológico? É a gente ter um filtro das emissões de carbono, principalmente em área industrial, que a gente condensa esse gás carbônico e coloca esse gás carbônico, que condiciona esse carbono condensado em reservas como as reservas de carvão mineral e poços de petróleo, que a gente chama de poços de petróleo maduros, né? Que esses que já foram explorados. Então, está correto sim, tá? 5. O relatório do painel intergovernamental para mudanças climáticas de 2007 prevê que o aumento da temperatura pode levar ao derretimento parcial das calotas polares e surgimento de eventos climáticos extremos. Entendeu o que dizer, né? Quase 20 anos depois, a gente tem, menos de 20 anos depois, a gente teve aí esse verão de 2023, que todo mundo sabe muito bem como foi, né? Esse verão começou em julho, né? Com mudas de calor violentíssimas no país. Então, a gente sabe que isso aqui é correto. Então, A1, A2, A4 e A5 são corretas. Vamos ver se isso bate aqui. Todas as afirmativas corretas não, porque A3 não está correta. B, as afirmativas 1, 2 e 3, não. C, 1, 3 e 5, não. T, 1, 3 e 4, não. E, 1, 2, 4 e 5. Então, aqui, achamos. Alternativa E é a alternativa que a gente procura. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí